Eu tive também a honra de acompanhar a emocionante solenidade na qual o governo lançou o Plano Nacional para os Portadores de Deficiência. A própria presidente Dilma, muito aplaudida pela iniciativa, se comoveu e com a voz embargada disse que aquele era o momento em que vale a pena ser presidente da República. Com metas até 2014, o Plano conta com previsão orçamentária de R$ 7,6 bilhões e as ações serão executadas em conjunto por 11 órgãos do governo federal. O Plano Viver Sem Limite vai oferecer até 150 mil vagas para a qualificação profissional das pessoas com deficiência. Na educação, o Plano prevê investimentos de R$ 1,8 bilhão em ações como adaptação de 42 mil escolas públicas e instituições federais de ensino. Também, Sr. Presidente, serão adquiridos 2.600 ônibus acessíveis para o transporte de 60 mil alunos. A contratação de 648 professores de Libra é outra ação do Plano, assim como a implantação de mais salas com recursos multifuncionais. Na área da saúde, que terá 1,4 bilhão em recursos, o número de exames do teste do pezinho será ampliado. A rede de produção e acesso à órtese e prótese será ampliada e o Sistema Único de Saúde destinará recursos para adaptação e manutenção de cadeiras de rodas. Na inclusão social, serão implantados centros de referência para apoiar as pessoas com deficiência em situação de risco, como as que vivem em extrema pobreza. A previsão orçamentária só para essa área chega a R$ 72 milhões. O eixo acessibilidade terá, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à disposição R$ 4 bilhões para criar cinco centros de formação de treinamento e instrutores de cães-guia em cada uma das regiões do país. Este é um dos temas que mais satisfação me trouxe na vida pública. É, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma iniciativa para a qual procuro colaborar o tempo todo. O Brasil, neste quesito, felizmente...